Há um barco esquecido na praia É escuro, mas os dois precisavam pescar De repente aparece Jesus Pouco a pouco se acende uma luz É preciso pescar diferente Que o povo já sente que o tempo chegou E partiram sem mesmo pensar Nos perigos de profetizar Há um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia Há um barco esquecido na praia Já não leva ninguém a pescar É o barco de João e Tiago Que partiram pra não mais voltar Quantas vezes em tempos sombrios Enfrentando os perigos do mar Barco e rede voltavam vazios Mas os dois precisavam pescar De repente aparece Jesus Pouco a pouco se acende uma luz É preciso pescar diferente É preciso pescar diferente Que o povo já sente que o tempo chegou E partiram sem mesmo pensar Nos perigos de profetizar Há um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia Quantos barcos deixados na praia Entre eles o meu deve estar Era o barco dos sonhos que eu tinha Mas eu nunca deixei de sonhar Quanta vez enfrentei o perigo No meu barco de sonho assim grana Jesus Cristo remava comigo Eu no leme Jesus a remar De repente me envolve uma luz E eu entrego meu leme a Jesus É preciso pescar diferente Que o povo já sente que o tempo chegou E partimos pra onde ele quis Tenho cruzes mas vivo feliz Há um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia Há um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia Há um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia Um barco esquecido na praia Há um barco esquecido na praia Obrigado.